Desde 2007, com a alfabetização de mais de 1 milhão e 500 mil baianos pelo Topa, o investimento em educação na Bahia vem crescendo cada vez mais. Agora, o governo do estado está investindo mais de 2,3 bilhões na construção e modernização de escolas. Mais do que investir, isso é acreditar. E acreditar é qualificar. Programa Educar para Trabalhar, com 200 mil vagas de cursos gratuitos. Acreditar e Apoiar. Programas Mais Estudo e Bolsa Presença. Além do Vale Alimentação, que foi fornecido para todos os estudantes. Acreditar é abrir portas. Programas Mais Futuro e Primeiro Emprego, com mais de 30 mil vagas preenchidas. Acredite, essa história vai ter cada vez mais capítulos de conquistas. Por que na Bahia é assim? Aqui tem governo tamanho G, que cuida de gente. Governo do estado. Bahia, meu orgulho. Obrigado. Obrigado.